E olha, a Polícia Ambiental apreendeu 30 aves silvestres mantidas em cativeiro sem autorização de órgãos ambientais em uma casa de mirassol. De acordo com a polícia, as aves estavam debilitadas e distribuídas em 24 gaiolas sem higiene. O responsável foi autuado por crimes ambientais, incluindo maus tratos. A multa é de mais de R$ 100 mil, melhor dizendo. As aves foram encaminhadas para tratamento no zoológico de Rio Preto.